Canal Preto CFC no Youtube para falar de Marquinhos Santos e de Humberto Louser Treinadores que estão assumindo outros times É, eu não tô maluco não, viu? Se vocês gostarem desse vídeo, deem like por favor E venham conosco Tem um vídeo no meu canal que eu achei muito mal da diretoria do Juventude ter demitido o Marquinhos Santos O que a diretoria do Juventude acha? Que o Juventude tem um baita time? Eu gosto de todo mundo que trabalha lá, mas o Juventude tem um time apenas pra lutar, para não cair, que é o que tá acontecendo E o Marquinhos Santos eu acho que não vinha mal, foi demitido E o que que aconteceu? O América Mineiro contratou o Marquinhos Santos Então, o América Mineiro que perdeu o Wagner Mancini para o Grêmio Contrata o Marquinhos Santos que foi demitido do Juventude no mesmo dia O Marquinhos Santos foi demitido nesta segunda pela manhã E foi anunciado no início da noite pelo América Mineiro Aí também, né Marquinhos? Tudo bem que ficar pulando de time em time, isso é uma opção de cada treinador Mas aí também é demais, né? Assumiu até o final do Campeonato Mineiro de 22 Pelo menos esse é o contrato Aí tem um trabalho, um contrato garantido entre aspas Até abril, maio, mais tardar, abril de 2022 Mas essa ciranda de técnicos, ela é chata no futebol brasileiro, né? Porque não existe convicção nenhuma O Marquinhos Santos não serve pro Juventude, mas serve pro América Mineiro De uma hora pra outra E o Juventude tá contratando o Humberto Louser Que é o favorito Eu até mandei uma mensagem pra ele e não respondeu Um cara que treinou na Chape, foi campeão da Série B com a Chape Aí assumiu o Esporte Recife nesse ano na Série A Acabou sendo dispensado E é um treinador que já trabalhou no Guarani e no Curitiba também Ele era auxiliar do Fernando Diniz no Guarani É um cara jovem, um cara de ideias de time mais forte De time mais parecido com o interior gaúcho Vamos dizer assim Não que não goste de jogar bola Mas o Humberto Louser é o treinador de times mais reativos Mais fechados E talvez sirva isso pro Juventude nesse momento Então é o seguinte Na ciranda de técnicos Wagner Mancini saiu do América e foi pro Grêmio O Marquinhos Santos saiu do Juventude e assume o América no mesmo dia E o Humberto Louser que tava parado vai assumir o Juventude É uma confusão Essa ciranda de técnicos no Brasil só faz com que a gente Quando um treinador é dispensado A gente critique Quando um clube comete alguns erros Por causa do trabalho que vinha sendo feito A gente também fica aqui olhando E acha confuso, acha estranho que o cara fique pulando de clube em clube Porque não mostra identificação com nenhum trabalho Fica uma espécie de lei da sobrevivência entre os treinadores Num mercado cada vez mais restrito Com um curso de treinador na CBF caro Mas com um mercado bem pequenininho Para que alguns treinadores possam aparecer E possam surgir também novos nomes nesse mercado do futebol brasileiro Então anotem aí O Marquinhos Santos saiu do Juventude demitido e assumiu o América no mesmo dia O América que perdeu o Mancini para o Grêmio E o Humberto Louser que tava parado Mas que já treinou o Chapecoense, Esporte Guarani e Coritiba Agora tem tudo para assumir o Juventude O Lisca foi procurado Mas não quis assumir o Juventude nesse momento O que vocês acham, hein? Eu acho uma grande confusão Canal Prédio CFC do YouTube Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Sempre é um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui Saúde sempre Até a próxima Tchau